Olá, o meu nome é Rui Marques e sou o CEO da Sete Graus. A Sete Graus tem como missão ajudar a melhorar a vida das pessoas através dos conteúdos que produz e que distribui de forma gratuita. Trabalhamos com diversos tipos de conteúdos, sejam conteúdos de entretenimento, de saúde, de educação. Temos, por exemplo, o maior dicionário aberto do Brasil. A Sete Graus é uma empresa de vertente tecnológica que está a suporte a todos esses conteúdos. Estamos numa área de atividade que as coisas estão sempre a mudar e mudam muito, muito, muito rapidamente, por isso os desafios estão aí. Até há bem pouco tempo atrás vimos que as pessoas usavam a internet essencialmente através do seu computador pessoal. Hoje em dia vemos que isso está a mudar. As pessoas usam cada vez mais o telemóvel. É um dos desafios que temos neste momento. Uma das grandes vantagens na região é que, apesar da região do Porto e o Porto ser a segunda maior cidade do país, não é uma região assim tão grande que nos, de alguma forma, complique o nosso negócio. Temos uma grande vantagem em termos de recrutamento, principalmente na área de TI. E, acima de tudo, nos últimos anos tem-se vivido um clima de empreendedorismo na zona do Porto, que tem sido muito bom porque vemos muita coisa a acontecer. Vamos aprendendo também com aquilo que outras empresas estão a fazer e isso acaba por ser bastante vantajoso. Acho que, hoje em dia, na região do Porto tem-se visto que os responsáveis políticos estão alinhados com a vontade das empresas de empreender e isso é muito, muito bom. Acho que, em termos de transportes, a região do Porto tem melhorado muito, mas acredito que muito virado para o centro da cidade. Como a zona metropolitana do Porto está dispersa por várias cidades, acho que tem que haver uma melhor articulação em termos de transportes públicos entre as várias cidades. Isto porque, melhorando a mobilidade das pessoas entre as várias cidades, vai fazer com que os trabalhadores destas empresas chegarem por ver o Porto e a zona do Porto como um local apetecível para trabalhar e em que têm a vida facilitada nas suas locações. Essa é uma das coisas que eu, essencialmente, sinto de alguma dificuldade ainda na zona do Porto.